Esse radical aqui, que eu vou deixar marcado, ele é imutável em alguns verbos. Se ele for imutável, quer dizer que o verbo é regular. Como que funciona isso? Você conjuga nesses dois tempos que eu vou te ensinar aqui, presente e pretérito e perfeito. Se nesses dois não mudar o radical, quer dizer que realmente esse verbo é regular. Quer ver? Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, nós cantais, eles cantam. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, nós cantaste, eles cantaram. Tá vendo? Se não mudar nesses dois tempos de conjugação, quer dizer que o verbo é regular. Tudo bem, gente? Aí, nesse caso aqui, você precisa saber disso aí. Regular quer dizer que não muda o radical. Como que eu sei que um verbo é regular? É só conjugar ele no presente e no pretérito perfeito. Se não mudar o radical, o verbo é regular. ộnio börja o Tchau, tchau.